fala galera bem vindo ao canal meu nome é luis galera já estou mostrando pra vocês aqui o protetor facial muito bom ele tem essas borrachas aqui pra ajudar a vedar uma borracha que em volta ela tá aqui ó se consegue ver legal aí essa parte aqui o visor né é muito resistente olha muito resistente mesmo é bem duro plástico muito bom ela encaixa muito bem também o encaixe dela que fica fica no rosto fica muito bom e eu utilizo muito esse óculos ampla visão utilizo para o meu trabalho como pintor industrial para bater agulheiro a gente fala bater agulheiro né e aí a gente utiliza esse óculos ampla visão esse tipo de epi e mais o protetor facial e esse óculos aqui ele embaça muito essa parte aqui ele tem uns furinhos a gente fala que é anti embaçante mas na verdade ele embaça bastante ampla visão ele tem não sei porque esse nome é previsão mas porque 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 quando a gente utiliza ele diminui a previsão na verdade né e já essa é esse epi aqui nesse protetor facial aqui não se bota no rosto você vai enxergar bem melhor com ele com certeza do que com óculos em um óculos ampla visão beleza galera ela tem essa parte aqui o que ventilo que ajuda a não embaçar né pra mim é um epi muito bom isso aqui você consegue destacar também para fazer limpeza muito bacana eu vou colocar no rosto galera pra vocês vejam como é que fica no rosto essa parte aqui vocês vão regular de acordo com é de acordo com o tamanho né de vocês a gente faz a regulagem aqui ó beleza pra mim essa regulagem que tá boa agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem como fica galera vou colocar aqui ó ó tem um encaixe muito bom a veda legal aqui em volta ó ó também é difícil embaçar então pra mim ela tá aprovada muito bom muito boa ferramenta né no caso o epi epi muito bom e vai ajudar na hora do trabalho beleza é isso aí galera vocês que gostaram do vídeo esquece de deixar o like se inscrever no canal beleza galera compartilhar aí Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado aí galera e aí e aí Obrigado.